Refúgio Diário Motivações do Salmo 91 Capítulo 1 A Fortaleza nas Asas do Altíssimo Neste Salmo, mergulhamos na essência da confiança e proteção divina oferecidas aos que buscam a presença de Deus como seu refúgio. É um convite para nos aconchegarmos sob as asas do Altíssimo, encontrando segurança em meio às tempestades da vida. 1. Buscando o Refúgio Divino Abrigar-se sob as asas do Altíssimo não é apenas uma questão de segurança física, mas também espiritual e emocional. É um ato de entrega, onde reconhecemos nossa dependência de Deus e buscamos sua presença como nosso abrigo seguro. 2. Confiança na Proteção Divina A confiança na proteção divina é o cerne deste Salmo. É a convicção de que, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, Deus é nosso guardião fiel. Ele promete estar conosco em todas as situações, nos livrando de todo o mal que nos cerca. 3. Promessa de Livramento Uma das promessas mais reconfortantes é a do livramento para aqueles que se refugiam em Deus. Ele não apenas nos protege das ameaças visíveis, mas também nos guarda contra perigos desconhecidos e armadilhas que podem nos surpreender. É uma garantia de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. 4. O Poder das Asas do Altíssimo A metáfora das dasas do Altíssimo evoca uma imagem de cuidado amoroso e proteção materna. Assim como uma mãe cuida de seus filhos debaixo de suas asas, Deus nos envolve com seu amor e nos guarda com seu poder soberano. É um lembrete reconfortante de que podemos descansar seguros em seu abraço, mesmo nos momentos mais difíceis. 5. A Importância da Busca Contínua Este salmo nos desafia a buscar constantemente a presença de Deus como nosso refúgio. Não se trata apenas de buscar ajuda em momentos de desespero, mas de cultivar um relacionamento íntimo com Ele em todos os aspectos de nossas vidas. É uma jornada de fé e confiança que nos fortalece e nos capacita a enfrentar qualquer desafio que possa surgir. A fortaleza nas asas do Altíssimo nos convida a encontrar segurança e refúgio na presença de Deus, confiando em sua proteção e promessa de livramento. É um lembrete poderoso de que, independentemente das tempestades que enfrentamos, nunca estamos sozinhos, pois o Altíssimo está sempre ao nosso lado, pronto para nos guiar e nos proteger.